Olá, hermandade de games, aqui quem fala? Seja de hoje, Boniel, sejam todos bem-vindos hoje a mais um vídeo aqui no canal E hoje, God of War, como pegar o baú lendário em Aufren, Lago da Luz Primeiramente, subiu aqui em cima de boa, vai ser rapidão esse vídeo Galera, eu tô jogando sem webcam hoje porque eu fui abrir uma garrafa de água com o dente E ao invés de eu abrir a garrafa, eu quebrei o dente e eu fiquei banguelo Voltamos ao que interessa, a gente vai subir aqui e localizar primeiramente o baú Ok, o baú tá ali em cima, a gente vai acender a estrada aqui com o machado Com a flecha, aliás, a gente faz a estrada de luz com a flecha E aqui está o baú Então nós temos aqui um vaso Do lado do baú outro vaso e do lado de cá esse outro vaso A estratégia é simples, você precisa se posicionar desse lado aqui De forma que o primeiro a pegar, o primeiro vaso vai ser aquele que está mais longe Exatamente nessa posição, você sobe o machado um pouquinho para cima Porque o machado vai fazer uma curva para baixo Joga, vira com o machado indo Chama o machado quando bater Joga de novo, chama o machado, vira bem rápido no último E tchau, já era, baú aberto Chama o machado de boa Que o baúzão está aqui E é só conferir o que tem dentro Quando eu quiser sua opinião, garoto Eu vou pedir Nossa, como você é grosso, Kratos Flasco de hidromel sangrento lendário Você encontrou três dos três Hidromel sangrento necessário para aumentar sua fúria máxima Oba Vamos aumentar, né Beleza, aumentamos mais um pouquinho da fúria ali E é isso aí galera Esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou deixa aquele like, compartilha Se inscreve no canal do Boniel Fui, até o próximo vídeo Até a próxima dica Até a próxima live Até o próximo gameplay Tchau